Música Bom dia Oi, bom dia Tudo bem? Jóia Fala galera, o Bora Pro Lago de hoje vai contar a história de um lago aqui na Anarikman Nós vamos construir um lago de 20 metros O nosso desafio aqui é construir um lago em 3 dias Se inscreve no canal aí, ativa o sininho Música O lago, gente, ele vai daqui pra lá, tá? Tá Então vamos marcar o lago, o que você acha? A gente marca, depois a gente monta filtro, faz isso tudo, né? É melhor fazer a marcação, depois de tudo marcado a gente inicia no filtro Vocês estão com o projeto aí, com tudo certinho? Certinho Então pega o projeto, a gente já marca Música 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 Cinquenta e sete Música Música Aí o que o Ricardo tinha me falado é que ele precisa hoje do ponto de luz pra cá E a gente puxar um ponto de... é ponto de água, Ricardo? Que você precisa já? Água de rua, água, meu irmão A água que tá aqui em cima, ela é do poço ou é da rua? É da caixa d'água? É da caixa d'água, pode ser? Ela não ativa a bomba não, né? Música Ricardo, pode ter umas dúvidas técnicas contigo? Tiro Porque a gente vai fazer o deck aqui, a gente vai avançar com ele um pouquinho, né? A gente falou de fazer ele três por três Vamos fazer com três por três Três por três Quarenta centímetros Aí vocês amanhã vão cavar aqui, certo? Uhum Vai cavar, aí eu preciso ver, a gente vai fazer a ovenaria aqui embaixo? Não, não tem ovenaria, eu vou só pôr o filtro, só pôr a caixa embaixo do deck É só a caixa direto na terra? Só Não tem nada, nós que vamos comprar na área, tem uma dúvida Isso, não tem nada, não tem nada Tem que ser um alçapão pleno, só que abra Em cima do deck a gente vai ter que fazer um buraco pra poder abrir ele E qual que é o tamanho do alçapão que você precisa? A abertura plena Daquele ali, vamos lá Que é a primeira vez que a gente tá fazendo um negócio desse? O eixo sai assim, por cima Então seria melhor ter dobradiça pra poder abrir? Eu prefiro tirar a tampa A tampa sai toda? Tira, põe do lado, trabalha e depois coloca a tampa Porque dobradiça ela fica... É, eu vou ter um espaço aqui do mim É, você vai pôr aqui a tampa, né? A tampa tem abrido aqui até aqui, ó Porque você vai ver que tem um eixo que você puxa por cima Esse eixo ele vem aqui, ó E a escova tá aqui Então na manutenção é vir puxar isso aqui Então a tampa tem que tá livre pra você ter esse acesso aqui Então a gente teria que fazer a tampa um pouco mais larga Isso A caixa vai tá 10 acima do chão ali E o teu deck acabado vai tá com o Grand Zep com 8 que você tá usando Mais tábua de 3 Vai tá com 20 acabado Ah, nós não vamos fazer a corrida contra a turma, nós vamos fazer a polenadeira Na estaca Estaquear Pra estaquear como se fosse a estrutura da casinha Pra poder saber mais ou menos o mesmo liagem do que aparecer O tatu é ele, não é a gente Não, você não vai fazer nada Não, é ele que vai fazer o buraco A gente vai fazer o deck Relaxa, você não vai cavar não Vai vir uma máquina O primeiro de se olhar aqui ao redor é só uma nuvem que tá em cima da minha casa O nosso desafio já tá indo por água Abaixo porque hoje nós tínhamos tudo planejado pra que o caminhão subisse com as pedras Aqui pra cima Só que ontem choveu, molhou a grama e o caminhão não conseguiu subir Então são 15 toneladas de pedra que estão a mais ou menos uns 80 metros de distância Pra gente subir pra cá Então agora o nosso desafio é correr atrás de uma máquina Se não achar a máquina vai ter que carregar tudo isso na mão Então, embora pro lago de hoje ficou um pouquinho complicado Mas vamos que vamos que no final dá tudo certo A gente já orou, já pediu pra Deus pra iluminar aqui o nosso dia e agora vai Ó, vê que o bonezinho, é isso aí, hein Vamos que vamos, agora ou não? Começou dia 2, gente Agora vai pro buraco Que cavadeiro incrível Ontem nós chegamos aqui por volta de meio dia Fizemos a marcação do lago Descarregamos o caminhão, praticamente não fizemos nada Então hoje, iniciou-se a obra É o início de tudo, o início onde a gente começou a cavar Já começou a encontrar conduíte, raiz, cano velho da irrigação O cano, a Ana já tinha desligado, né? Então ela já tinha me avisado Ó, os canos da irrigação já podem arrancar tudo Mas nós achamos um conduíte ali da iluminação Então nós erguemos e vamos deixar de lado Pra o eletricista vir e depois só emendar os fios que precisar Isso é normal, tá? 90% das escavações que nós começamos um lago Sempre vai achar um cano Sempre vai achar uma elétrica Sempre vai achar alguma coisa A não ser que você vá fazer um lago Num lugar que ainda a casa não foi construída Num lote virgem, numa fazenda Aí você não vai achar nada A máquina vem, cava o grosso, tira a terra Movimenta a terra Aí agora os meninos vêm na inchada Angulando, desenhando Fazendo com que o lago fique legal Consegui uma bobcat Ufa Pra botar as pedras São 15 toneladas de pedra Ah, eu achei que tá sendo carrinho de mão A gente também Eu não vi tanto de pedra que veio ainda É bastante? É bastante É bastante? Eu vou lá na frente de casa pra ver 15 toneladas de pedra Eu não faço nem ideia de quanto dá isso É um buraco desse aqui de pedra Porque o grande segredo do lago É não parecer que o lago só tem pedra ali Entendi Você tem pedra no jardim Você tem pedra que faz parte Que o lago já estava aqui E você construiu a casa depois A ideia é o mais natural possível E você vai acabar essa obra em dois dias? Eu pretendo Já mudou, né? Dois dias? É quinta, fia Terça, quarta e quinta Ah, três, vai Então três Três dias Não é dois, é três dias É, quatro dias Ó, você que está assistindo o vídeo Comenta aqui Você acha que essa obra vai acabar em três dias? Você acha? Você acha? O Ricardo, pra deixar bem claro Que vai acabar a obra em três dias Vai fazer o que hoje à noite? Churrasco Churrasco pra comemorar antes Porque a gente não aposta Então, aí ela falou Vamos fazer um churrasco se acabar Vamos fazer o churrasco logo Se acabar, acabou Se não acabar, não vai acabar Ele vai passar o final de semana na minha casa Tenho certeza Não vai acabar Vamos fazer um churrasco hoje, ó Rebuy Cowboy Steak Vamos fazer assado de tira Só carne de black angus Coisa, ó Ele que vai pra churrasqueira Mandei vim até minhas facas Eu tirei Peguei de folga da churrasqueira Não, eu te presto a minha faca Não Te presto a minha Bom churrasqueiro da faca Não, eu sei disso Mas se quiser, empresta a minha Apesar que essa carne Essa carne dá pra cortar na colher Ficou mole que ela é Vocês vão gostar Sobre a irrigação que vai ficar com o paisagismo que você não deixa ao redor do lago Eu já combinei com o rapaz que faz o projeto tudo aqui de casa Perguntei pra ele o timing que ele precisaria ter Antes da planta ser colocada, ele quer estar junto pra passar e colocar os bicos de gotejamento que você pediu É importante Que aí ele já coloca pra vocês acompanharem a planta Só me falar o horário pra ele estar aqui Amanhã ou quinta? Quinta, né? Quinta a gente faz o paisagismo Na quinta-feira de manhãzinha Quinta-feira cedo, tá bom, já vou conversar com ele Os meninos agora eles vão entrar na enxada mesmo Nivelando, criando todo o shape do lago Fazendo com que esse lago fique lindo Pra gente já impermeabilizar e amanhã entrar com as pedras Então, essa aqui é a fase do campo de guerra É a fase da destruição É a fase de achar os problemas Corrigir os problemas E bora pro lago Gente, eu sou louca pra ter uma caminhonete dessas daqui Isso não é uma caminhonete, isso aqui é um trator É um caminhão, coisa mais linda A chave deve estar dentro Esse carro ninguém vai querer levar embora não Se alguém levar até me ajuda Mas ninguém vai levar embora não Dá mais trabalho A chave tá dentro Diz que tá, tá aqui Bora O nosso projeto do lago é da Gênesis E todas as plantas que estão chegando agora É da Espanhol Plantas E é muita coisa Tá chegando no saco de terra pra poder fazer acabamento Chegando na primavera Que a gente vai completar alguns vasos Que a gente já tem lá Pra mudar um pouquinho o nosso paisagismo E também todas as plantinhas que eles projetaram Pra colocar ao redor do lago Cresce rápido Nossa, tá lindo demais Olha essa flor de rosa aqui, gente Eu nunca tinha... Isso aqui pra mim é assim... Juro, eu nunca tinha visto Essa clarinha aqui Isso aqui é lindo É lindo demais Essa é a Zalé Arrubra Gente, que eu nunca vi isso aqui Olha que coisa mais linda A folhagem dela é muito linda E aonde você tem que sair colocar ela? Na frente da murta ali Na frente da casinha Pra dar uma contrastada Nossa, vai ficar linda as cores Quando saem as flores Tá, vamos ajudar Ó, ó o Ficus Ó, vamos trocar aqui A conheca pra dentro Ó a árvore de gnomo Aqui no banco de lacado É só abrir a... Ah, isso aqui Só coisa grande Então, quem vai lá em cima Pegar e tirar as coisas Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito fácil a instalação, tem um som bem bacana. Já já a gente vai mostrar para vocês funcionando. Então além de lago, paisagismo, iluminação, a gente ainda está pondo som no jardim. Serviço completo. Uma vez eu fiz um lago e eu dormi aqui assim. Não, mas dava a dormir. De tarde eu deitei e dormi, peguei no sono. A Dani procurando, eu vendo buraco do lado de casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora começa o show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Alê, somos homens de sorte Porque achar mulher igual as nossas não existe fácil não Entende até o que é hidrômetro Brincadeira Hidrômetro é esse carinha aqui Nós fomos comprar, a Ana foi lá comprar pra gente Porque a gente esqueceu Isso aqui é muito importante você ter no seu carro Sempre que você for fazer um lago Abasteça com o uso de hidrômetro Deixa eu bater a foto do número aqui É 03 Então antes de ligar a água você vem cá, clica Faz o registro do número Vai demorar um pouquinho pra encher nessa pressão Eu juro que eu não tô acreditando que começamos a encher o lago Agora tem água, senhoras e senhores Hoje o churrascão tá no modo almoço Não é uma apresentação das mais bonitas Mas é muito gostosa Mas é eficiente Qual que é o cronograma pra hoje ainda? Tá quase pronto, gente Mais umas duas horinhas aí de trabalho Três dias na conta dele, né? Ele tá querendo pular segunda-feira Segunda-feira não conta Segunda-feira não conta porque Galera toda quando chegou Teve que ser testada Isso é protocolo Nossa nova realidade tem que acontecer E pra isso tudo tem um tempo Aí testou todo mundo Aí põe a galera pra dentro de casa Acomoda todo mundo Tá todo mundo confinado aqui em casa desde então Ninguém saiu A única que botou o pé pra fora aqui fui eu Eu e a Dani Que a gente foi hoje lá pra Sorocaba também Pra andar de rã hoje Ai, gente, eu quero aquele caminhão pra mim Ainda vou ter um Então não conta, segundo A gente só chegou e descarregou o caminhão Isso, fez marcação Vamos dizer assim Nós trabalhamos Nós organizamos Descarregamos o caminhão Logística Logística Mas trabalho em si não fez nada Aí começamos o trabalho mesmo Efetivo na terça-feira Que é uma Logística e trabalho executivo Ó que chique Ricardo, você tá esquecendo de um detalhe Tá bom Obra Buraco Parte hidráulica Pedra Areia Planta Deque Vai ficar tudo pronto hoje Mas E o lago tá pronto Sem peixe? Não, o peixe a gente vai buscar amanhã Então Mas aí não conta Aí é o Nada conta O que que conta então Nessa obra? Não, gente O peixe é o produto Você faz a casa Você entrega a casa Depois que a pessoa mora Ele é peixe Primeiro é o lago Agora Vai vir os habitantezinhos Ah, e outra coisa, gente Desculpa Tá atrasado Eu só não vou pôr o peixe hoje Porque a pressão da água é fraca Ah Tudo é grande? Eu falei A água aqui deve ser um tubo de 100 milímetros Não Não posso sair aqui atrás Mas no final dá tudo certo Três dias Fizemos o lago Aumentamos o lago Que ia ser um lago de 20 metros Tá com? Fizemos um lago de mais de 32 metros Com maior profundidade Então assim Fizemos a mais Entregamos a mais E entregamos nos três dias Então Mereço até outro churrasco Mas eu que vou ter que fazer o churrasco Então vamos mudar a janta Eu já passei o negócio do churrasco pra ele Eu nunca mais faço churrasco Eu tô sabendo que você cozinha bem Você podia usar a janta Sabe o que? Hoje eu não vou conseguir fazer o que eu gostaria Mas vocês vão voltar pra fazer um pernil de porto pra vocês Ganhei o pernil Ganhei o pernil Forno a lenha Forno a lenha Fernil no forno a lenha Esse é minha especialidade Eu tô ansioso pra ver o Alê chegar aqui agora E ver o Lago Aliás, ele tava me mandando mensagem Amor, como é que estão as coisas aí? Ah, mas agora ele vai gostar Agora ele vai tomar um susto, vamos ver Bora que porra Isso aqui é um sonho Um sonho E olha quem tá curtindo já Tá ainda faltando uns detalhezinhos Mas olha que incrível, tá enchendo o lago Nossa, que demais O Alê já tá namorando o lago Dá pra dizer que ontem tava assim? Que ia ser possível chegar nisso? Olha o capricho Quem manda no lago sou eu Quem manda no lago sou eu O lago é da família, é nosso Não, eu que mando no lago Quem manda no lago é o Alêzinho Olha o deck como ficou Olha isso, gente Olha essas pedras Olha essa água Pool party no lago Aê Ó, pool party não dá pra ser no lago É Porque pool é piscina Isso aqui não é uma piscina É Pound party Ainda não é uma piscina natural Ó, preste atenção Que eu vou falar agora Ainda Ainda não é uma piscina natural Ah, mas não vai mesmo Amanhã ele muda de ideia Olha que ele vem Gente, tá muito lindo Tá muito, muito Ricardo Morilo, ó Muito incrível Muito, muito, muito E eu juro, ó Paguei pau Três dias pra fazer isso aqui Eu tinha certeza que não ia dar certo Que ele ia trazer pelo menos uma semana Isso aqui é demais Muito obrigada Eu queria ter agradecido a todos os meninos A todo mundo que botou a mão na massa Essa aqui Regora, arregaçou as mancas E ó Tá agradecido Nossa, muito obrigada a todo o time Só tá faltando os peixinhos, gente Quero ver a cara do Alêzinho Quando ele ver isso tudo Ele tá na aula ainda E agora? Olha pra câmera e fala a verdade Não, eu tô muito impressionado Eu já falei Muito Os meninos estão de parabéns Uma coisa que não Isso não é nem amante qualquer um que faz um Quando você fala de fazer uma harmonização Do espaço que você tem Com características Porque assim Eu me enxergo aqui Com a característica do que a gente curta Do que a gente imaginava Supera todas as expectativas Com certeza Muito Mas juro, é demais Não dá nem pra falar de expectativa É harmonioso É bonito É sofisticado Mas ao mesmo tempo É simples E assim encerra a nossa vida, né? E acabamos em três dias Acabou em três dias Mas amanhã A gente tá indo pra Olambra Eu vou lá fazer uma visita na Gênesis Não acabou aqui não, gente Tá achando que eu vou acabar o episódio assim? Não Hoje a gente tá enchendo o lago Acabou o paisagismo Acabou o buraco Acabou o lago Mas faltam detalhes E eu quero mostrar tudo pra vocês A gente vai lá escolher os peixinhos amanhã Alezinho, né? Agora é ele e o Ricardo Bom dia Nossa, que lindo Que louco é esse? Essa aqui eu vou deixar pra você, eu acho É? É E aí tem outras lá atrás Eu posso pegar uma? Pode Pode, mas não tira da água Só mexe, põe a mãozinha Elas têm uma pele macia Vizinha, é um muco, né? Calma, calma Vem passar a mão Vamos tirar a roupa Vamos tirar aqui Que você me fez trazer roupa Sunga tudo Essas aqui são mais bravas? Não, todas são boas Vai te marcar, vai te marcar Você percebeu que elas têm uma pele macia? É macia a pele delas? Ó, ela gosta de carinho Você quer botar sunga? Então vem cá Não, não pega daqui não Não pega dali, Alê Quanto de comida pode dar? Tem branque inteira aí? Oi, que linda Ricardo, eu posso te mostrar uma coisa? Você viu que coisa linda as nossas carpas? Agora me diga uma coisa, por exemplo Qual o tempo de vida já deve ser daqui? Qual que é a idade dela? Um peixe de um ano, um ano e pouquinho E aqui então são alguns meses? Um peixinho de seis meses Depende do espaço onde ela tá Conforme o espaço vai crescendo Aquela carpa marrom que eu falei que era 15 mil Ela é irmã Tá vendo uma barronzinha ali? Sim É irmão Tem dois anos De um recado Só que aqui ficou aqui desde novinha Então ela desenvolveu E aquela ali eu pus num lago grande E depois trouxe pra cá E depois trouxe pra cá Aí ela... Quanto maior o espaço, melhor Quanto maior o espaço, maior o crescimento do peso E de quanto em quanto tempo eu preciso alimentá-las? Eu alimento aqui duas vezes ao dia Dez da manhã, horários quentes Não adianta você tratar no frio, elas não comem menos Mas você trata sempre no horário que a água está mais quente Então dez da manhã, quatro da tarde São os melhores horários Vou deixar isso pra o Lezinha Exatamente os intervalos da escola dele E vai fazer Cachorro, passarinho, papagaio Agora tem que cuidar do peixe também em casa Quer dizer, eu não Quem vai cuidar é aquele baixinho ali Aqui é o Dani Oi, chegamos aos seus peixes Vê, Rodolfo Adivou os meus peixinhos Cadê? Meu Deus Nossa, quantas caixas Cadê a carta? É o Gilson Ah, tem o Dani aqui, olha Vamos levar ela lá pra gente abrir pra você ver Dani Eu estou no final, eu estou no final, eu estou no final, eu estou no final, eu estou no final Acabei de fazer aqui o primeiro teste Que é o teste pra ver se está com cloro E vou fazer alguns outros testes pra ver se os parâmetros da água Pra ver se está legal e ideal pra soltar os peixes Ai, essa aqui é a carta que o tio Ricardo deu pro papai Que é aquela grandona Agora, Alê Olha que louco A gente coloca esses sacos boiando lá dentro E espera um pouco Até a temperatura da água ficar parecida É uma adaptação? Isso eu não podia pedir Entendi Então quer dizer, vai pegar o saco que está com o peixinho dentro Colocar em cima e vai ficar boiando pra poder Climatizar Entendi Depois vai trocando um pouquinho da água, misturando Então não é possível a gente pegar e jogar Não, e essa que está com o saco não pode por lá Não, cuidado que vocês tem no transporte Aqui a caixa é uma caixa de papelão Mas ela é toda preparada pra poder evitar qualquer tipo de impacto pro peixe Sim, sim Que demais Olha os nenenzinhos aqui dentro Eles querem sair daqui logo Pessoal, a água está legal Todos os parâmetros estão ok pra soltar os peixes Agora a gente vai fazer a climatização Deixar ali um pouquinho adequando a temperatura da água que eles estão E a água que eles vão entrar Pessoal, agora aqui ó Quando os peixes estão climatizando lá A gente já vai dar início no lago, né Fazer o primeiro funcionamento Ver se está tudo funcionando certinho Se não tem nenhum vazamento Se não tem nada O pessoal do Bora Pro Lago realizou meu sonho Um lago Você gostou? Sim Não ficou mágico? Sim Então quem que a gente vai agradecer? O tio Ricardo A tia Dani O tio Murilo E toda a equipe da Gênesis Ecossistemas Galera da Espanhol Plantas Porque eles fazem as agendas incríveis que ficam aqui E você grandão? Curtiu? Gostou? Olha, eu... Parece que a gente tinha que ficar vivo pra ver algumas coisas, né Que bom que eu fiquei vivo pra ver isso no meu lar Só realmente gente de Deus Como o Ricardo, a Dani e o Murilo Podiam proporcionar algo tão... Nem especial Especial seria uma tamanha injustiça Algo tão específico assim Algo tão... Tão bruto ao mesmo tempo pra se fazer E tão sensível e tão delicado Muito obrigado meninos De coração do Ricardo, o Dani e o Murilo De coração tenham... Vocês ganharam uma família amiga E tenham a nossa gratidão eterna Babai!